Para você que busca uma casa próxima ao Lago Negro, nós estamos com essa casa fantástica, novinha. Para você ter uma noção, ali na frente, já é o Lago Negro, virando ali à direita. Nós temos duas vagas de garagem aqui, são quatro suítes. É uma casa totalmente plana, uma das casas mais pedidas hoje aqui na região de Gramado. Então, ótima posição solar. Então, nós queremos mostrar um pouco para vocês dessa casa, porque eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Ela está novinha, novinha, prontinha já para te receber aqui. Logo quando nós entramos aqui, nós já temos aqui a lareira, que fica aqui nesse espaço. E em cima ali, geralmente, a gente coloca a televisão e nas laterais ali a gente faz os móveis. Então, toda essa parte de sala de estar aqui. Ali na frente, você pode observar aqui que o pé direito é bem alto para você fazer um rebaixamento de gesso. E aí nós temos aqui a sala de jantar, para você observar que tem um espaço, faz um lugar aqui para você poder fazer a sua ilha, tudo preparado, tubulação. Então, ficou bem legal aqui a disposição aqui dessa cozinha. Aqui já tem a churrasqueira. E eu vou mostrar para vocês o pátio dessa casa. Uma das coisas que o pessoal pede bastante, casa com pátio. Olha que espaço legal que tem de pátio aqui, todo esse espaço aqui, é todo o espaço do pátio. Depois você pode fazer aqui, pôr toda a decoração, fazer seu jardim, fica incrível. Vou mostrar um pouquinho mais aqui, para você dar uma olhada como é que ficou. E aí eu vou mostrar por outro ângulo aqui. Olha como ficou legal esse espaço de cozinha, sala de jantar, sala de estar. Eu vou começar a mostrar para vocês aqui pelo lado direito, porque nós temos aqui, logo aqui ao lado, nós já temos um lavabo. E aí eu vou mostrar um pouco para vocês aqui, porque nós temos esse acesso aqui, para essa porta que vem da garagem. Logo aqui ao lado, nós já temos um depósito, está um pouco bagunçado ainda que tem algumas tintas aqui, mas nesse espaço aqui é onde vai ficar a lavanderia. E esse primeiro quarto aqui, aqui tem um acesso para você poder sair ali para fora, e aqui tem um quarto já. Aqui foi feito para você ou montar um quarto, ou fazer um home office, fica ao teu gosto ali. Para você ver aqui, nós temos aqui essa janela, olha a vista que legal ali do quintal, do pátio, não sei como é na tua região, o que você chama aí. E os outros três quartos ficam para o outro lado, vou mostrar ali para vocês o outro lado, um pouquinho mais aí da vista da sala, da cozinha. E aí nós temos a primeira suíte aqui, que ela fica de frente para a rua. É uma suíte com uma metragem bem interessante, foi feito janelas e essas portas aqui em L, para você ter bastante claridade, olha que vista legal que você tem, bastante claridade. Os vidros duplos, que é uma característica aqui da região, porque traz isolamento térmico e acústico, e um pouquinho do outro ângulo aqui desse quarto. Nós vamos agora para o terceiro dormitório. Olha onde o sol está batendo, às dez e meia da manhã nós gravamos, então é norte aqui, está batendo sol bastante aqui dentro da casa. Ficou bem legal ali a questão da posição solar desses quartos. E aí um pouquinho do banheiro, o sanitário está ali atrás. E aqui é a quarta suíte, que é a suíte master, que ela tem um closet. Olha como ficou legal esse closet. Nós temos aqui o banheiro, ele também tem uma preparação toda para você poder colocar e instalar a sua banheira. Então foi um banheiro um pouquinho mais largo que foi feito, ali tem toda a tubulação, como vou mostrar aqui para vocês, está vendo toda a tubulação para você poder montar a sua banheira. Aqui ao lado, você vai ver ali que já tem todos os chuveiros ali, os registros, o lugar para você pôr o chuveiro. Então está tudo aqui já. Então você pode instalar isso na banheira. E nós temos aqui o quarto. Esse quarto ficou bem legal porque ele sai aqui para a parte do pátio. Então depois aí, se você quiser fazer uma decoração, fica bem legal, né? Gostaram? É isso aí. Espero vocês aqui. Um grande abraço.